Nós queremos acolher a todos com muita alegria para essas laudes, hoje sábado 26 de março. Acolhemos a todos que nos acompanham pelo nosso canal de comunicação para juntos. Vivemos a alegria do louvor da manhã nessa terceira semana da quaresma. Abre, Senhor, os meus lábios. A minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Pelos séculos dos séculos. Amém. Vosso amor transpassou. Vosso amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. Vosso amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua paz e resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os homens. Nosso amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exude de alegria a terra inteira. Pois julgais o universo com justiça. Nosso amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. Os povos governais com retidão. E guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Nossos amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoam. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem. E o respeito em os conflitos de toda a terra. Nosso amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Nosso amor transpassou. Nossos corações arrependidos voltamos a vós. Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Moisés estendeu os braços contra Maléque. Ensinal da Tua cruz, ó Jesus. Que eu implore com ele a Tua misericórdia. E que eu aplaque a Tua cólera. Que eu permanece em oração diante de Ti. Para a salvação do Teu povo. Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Como Moisés, eu suplico, Te faz viver a Tua face. Leva-me à Tua montanha sagrada. E esconde-me na fenda da rocha. Tu és um Deus de ternura. Lento para cólera e rico em fidelidade. Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Moisés no deserto levantou a serpente de bronze. E todos os que a contemplavam eram curados das chagas do pecado. Mas tu Jesus que és tão bom, elevado da terra, trai a Ti todos os homens. Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Os filhos de Israel comeram o cordeiro da Páscoa. Marcaram as portas com o sangue, em sinal da Tua cruz. O verdadeiro cordeiro, salva-nos porque somos pecadores. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação. O Criador do mundo renovou nossa natureza. Em Teu seio concebes, sem ter conhecido homem algum. Veja em Mãe de Deus, iluminada por um duplo esplendor. Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação Nós nos prostramos a Deus único Perante Teu mistério três vezes santo Santo é o Pai não gerado Santo é o Seu Filho bem amado Santo é o Espírito de amor que nos une Glória a Ti, ó Cristo, nossa esperança Glória a Ti, ó Cristo, nossa salvação Minha alma tem sede de vós quando vos verei face a face Minha alma tem sede de vós quando vos verei face a face Minha alma tem sede de vós quando vos verei face a face Minha alma tem sede de vós quando vos verei face a face Vós estáis perto, ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos são verdade Como de todo o coração, Senhor, ouvir Quero cumprir Vossa vontade e me omitir Como você, ó Senhor, salvai-me, eu vos suplico E então eu guardarei vossa aliança Chego antes que aurora e vos imploro E espero confiante em vossa lei Os meus olhos antecipam as vigias Para de noite meditar vossa palavra Por vosso amor ouve atento a minha voz E da minha vida como é vossa decisão Meus opressores se aproximam com maldade Começam longe, ó Senhor, de vossa lei Vós estáis perto, ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos são verdade Desde criança aprendi vossa aliança Que afirmaste-as para sempre e eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Minha alma tem sede de vós Quando vos verei face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verei face a face Vós estáis perto, ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos são verdade Minha alma tem sede de vós Quando vos verei face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verei face a face E a vossa sabedoria, ó Senhor Esteja junto a mim no meu trabalho Deus de meus pais, Senhor, bondosa e compassiva Vossa palavra poderosa criou tudo Posso saber o ser humano modelou Para ser reina a criação que é vossa obra Reger o mundo com justiça, paz e ordem E exercer com retidão o seu julgamento Dê-me vossa sabedoria, ó Senhor Sabedoria que partilha o vosso prato Não me exclua de vossos filhos como indigno Sou vossa serva e minha mãe é vossa serva Sou homem fraco e de exercência muito grave Incapaz de discernir o que é justo Até mesmo mais perfeito dentre os homens Não é nada se não tem vosso saber Mas junto a vossa, Senhor, está a sabedoria Que conhece as vossas obras desde sempre Convosco estava o criado do universo Ela sabe o que agrada a vossos olhos O que é reto e conforme as vossas ordens Enviai ela de cima do alto céu Mandai a vida em vosso trono glorioso Para que esteja junto a mim no meu trabalho E me ensine o que agrada a vossos olhos Ela que tudo cumprinde, tudo sabe Adiria meus passos todos com prudência Com seu poder há de guardar a minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face Que a vossa sabedoria Que a vossa sabedoria ao Senhor Esteja junto a mim no meu trabalho Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face O Senhor para sempre é fiel Cantai rumores ao Senhor Todas as gentes Como os todos festejai Pois comprovando é seu amor para conosco Para sempre ele é fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face O Senhor para sempre é fiel Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verem face a face Nós queremos a uma só voz te louvar Senhor Te bem dizer neste sábado Te louvar Senhor Te bem dizer pela alegria de te pertencer Muito obrigado Senhor Porque nós temos a certeza de que o nosso louvor chega ao teu coração Obrigado pelos irmãos que nos acompanham Também pelo nosso canal de comunicação Dá o teu louvor Dá o teu louvor pro Senhor agora nessa manhã Diz ao Senhor quanto que tu é grato a ele Pelo dom da vida Pela proteção Por toda unção derramada Nos nossos corações Cantai louvores ao Senhor Todas as gentes Pois comprovado é seu amor para conosco Para sempre ele é fiel Nós queremos te louvar com alegria Senhor Nesse sábado Queremos te louvar e te bem dizer Porque o teu amor é fiel nas nossas vidas E nós queremos retribuir também com fidelidade a ti Senhor Vem nessa manhã ao nosso encontro Visita os nossos corações Visita as nossas vidas Senhor Nós queremos ser preenchidos por ti Dá-nos um coração de intercessão Um coração de louvor De ação de graças Senhor Nós te confiamos todo mundo nesse dia Senhor Te pedindo graças também sobre toda a humanidade Sobre cada um de nós Sobre o teu povo que sofre Senhor Nós clamamos a tua graça, a tua força Bendito seja Senhor Amém Senhor Bendito seja Glórias a ti Senhor Dá-me vossa sabedoria ó Senhor Sabedoria que partilha o vosso trono A cruz para o mundo é loucura Mas para nós é motivo de salvação É motivo de sabedoria Senhor E nós queremos estar contigo Nós queremos te glorificar Nós queremos Senhor Partilhar contigo dessa sabedoria Que vem do teu trono Que vem da tua glória Senhor E obrigado porque a cruz É esse lugar em que nasce Essa sabedoria da cruz Obrigado porque a tua cruz É esse lugar do nosso nascimento Obrigado por toda a graça De te pertencer De estar contigo De sermos fortificados também Nesse tempo de quaresma Bendito seja Senhor Amém Senhor Desde criança aprendi Vossa aliança Que firmaste-os para sempre Eternamente Escreve Senhor a tua aliança Em nosso coração Nesse tempo de graça Que é a quaresma Escreve ainda mais profundo No nosso ser Para que não percamos Nenhuma oportunidade De vivência da tua palavra Senhor Dá-nos essa graça De não perder Nenhuma oportunidade De pôr em prática A tua palavra Bendito e louvado seja Senhor Minha alma tem sede de vós Quando vos verei face a face Minha alma tem sede de vós Quando vos verei face a face Clama a vós Senhor Salvai-me eu vos suplico E então eu guardarei vossa aliança Queremos te dar graça Senhor Porque tu Tem conservado Senhor A tua aliança conosco Senhor Queremos te dar graça Senhor Porque durante todo esse tempo De quaresma Que já vivemos Senhor Tu tem nos conduzido Tu tem nos aproximado Senhor da Páscoa Tu tem nos ajudado Senhor Nesse percurso Queremos confiar Senhor Tudo ainda que resta da quaresma Senhor Tudo ainda que resta Desse tempo Senhor De conversão Protege-nos Senhor E nos conduzes Às alegrias da Páscoa Bendito seja Amém Senhor Bendito seja Senhor O Senhor para sempre é fiel Obrigado Senhor Jesus Pela tua fidelidade Obrigado Senhor Jesus Porque neste tempo Tu também nos dá a oportunidade De sermos fiéis a Ti Obrigado Senhor Jesus Porque neste tempo Tu vem nos trabalhar também A doação Muito obrigada Senhor Jesus Por tudo que tu providenciou Em nossas vidas Bendito seja Amém Senhor Bendito seja Senhor Nós queremos clamar nesse dia A tua proteção sobre a igreja Senhor Muito obrigado pelo Santo Padre Papa Francisco Obrigado pela sua missão O seu apostolado Nesse sábado Que também é sábado Consagrado a Virgem Maria Nós queremos te confiar Mãe A vida do Santo Padre Obrigado pelo seu coração De pastor Obrigado pela consagração Da Rússia Ao teu sagrado coração Ao teu imaculado coração Ó Virgem Maria E nós queremos nos colocar Diante da tua presença Clamando também O Espírito Santo Sobre nós Pedindo a tua intercessão Por esse Espírito de verdade Esse Espírito de amor Esse Espírito que nos une E que nos faz um só corpo Uma só carne Por isso vem Vem sobre nós Espírito Santo Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações Toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo 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 Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser fluir em mim. Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser fluir em mim. Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser fluir em mim. Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser fluir em mim. Toda a falta de amor, Senhor, nós queremos pedir a Ti, Senhor, e também ao Imaculado Coração de Maria. Vem visitar cada um desses homens e mulheres, Senhor, do mundo inteiro, em nosso meio. Vem visitar, Senhor, e vem derramar sobre eles a graça desse coração de carne, que é flexível, que é dócil, que se permite ser transpassado, ser ferido para um crescimento, Senhor. A humanidade precisa disso, Senhor. E nós ofertamos todos os nossos sacrifícios, a nossa vida, Senhor. Nós ofertamos pela salvação do mundo, pela salvação das almas, Senhor. E você que nos escuta nessa manhã, o Senhor, Ele deseja transpassar o Teu coração. O Senhor quer transpassar a lança no Teu coração. Não é para te ferir, para te deixar ferido, mas é para te fazer crescer, amadurecer e amar mais. Amar mais. Esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Amar mais. Bendito seja, Senhor. Glória e louvores a Ti, Jesus. Em Romanos 13, 10, vai falar que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Nesse tempo de quaresma, aonde você tem faltado nessa graça do amor? Nessa graça da caridade, da docilidade, da misericórdia. O Senhor, Ele não vem abolir a lei, mas Ele vem dar pleno cumprimento. Mas o Senhor cumpre a lei com o amor. O Senhor cumpre a lei dando a vida por amor a cada um de nós. Hoje, o que te falta para entrar nesse amor divino? Para entrar nesse amor que cumpre todas as coisas, que te salvou, que nos salvou a cada dia? O que te falta para entrar no amor, para partilhar do amor do Cristo que é te dado? De forma nova, de forma viva, de forma profunda nesse tempo. Passa pelo amor, vive o amor, porque nós não chegaremos à ressurreição sem passarmos pela cruz. E a cruz é esse sinal perfeito do amor de Deus por cada um de nós. A cruz é esse sinal perfeito do amor de Deus para cada um de nós. Bendito seja o Senhor. Amém, Senhor. Tinha no coração que neste sábado, que antecede o quarto domingo da quaresma, que é este domingo da alegria, que nos traz essa esperança de que Cristo virá e ressuscitará no meio de nós, o Senhor quer visitar a muitos nessa graça da esperança. Os que esperam no Senhor não serão confundidos jamais, os que esperam no Senhor não serão desesperados. O Senhor quer visitar a muitos com essa graça de esperança, esperança de uma certeza da ressurreição e da alegria que virá com a ressurreição. Bendito seja o Senhor. Coloca a tua esperança agora na presença do Senhor. Diz com as tuas palavras, Senhor, eu deposito toda a esperança na tua presença. Eu deposito toda a confiança também, Senhor, na tua presença. Eu deposito o meu coração diante da tua presença. devolve-me, Senhor, a virtude do amor no meu coração. Se você vê que precisa, de novo, viver a virtude do amor no teu coração, pede ao Senhor nessa manhã. O Senhor te dará. Pede e lhe será dado. Pede e lhe será dado. Nós queremos te pedir, Senhor, vem depositar nos nossos corações graças de esperança, de confiança, de amor, Senhor, sobre cada um de nós. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E por isso nós queremos, ainda, Senhor, nessa manhã, escutar a tua palavra. Tua palavra ilumina minhas trevas E dá firmeza aos meus passos, Senhor Tua palavra ilumina minhas trevas E dá firmeza aos meus passos, Senhor Do profeta Isaías Lavai-vos, purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações da minha frente Deixai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o direito Corrigi o opressor Julgai a causa do órfão Defendei a viúva Vinde Debatamos, diz o Senhor Ainda que vossos pecados sejam como a púrpura Torna-se-ão brancos como a neve Se forem vermelhos como carmesim Torna-se-ão como lã Glória a ti, Senhor Toda glória e louvor Glória a ti, Senhor Toda glória e louvor O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta Vinde ver os grandes feitos do Senhor De todos os nossos erros nos liberta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta Então, irmãos Nessas laudes, a igreja, na sua sabedoria Nos dá essa palavra do profeta Isaías Que é logo do começo do seu livro Quando ele vai falar de purificação E porque é interessante Falar de purificação Justamente nesse Nesse terceiro sábado No sábado da terceira semana da quaresma Porque a gente se aproxima já da metade Da quaresma Já se aproximando da Páscoa No dia de amanhã já será o Domingo da Alegria O Domingo da Alegria É esse grande prenúncio da Páscoa É esse domingo já que nos anuncia Que a Páscoa está chegando E que a felicidade e as festas se aproximam E essa palavra vem nos retomar Esse sentido da quaresma de purificação Esse sentido da quaresma de ainda purgar Aquilo que ainda precisa ser purgado Para nos tornar livres Para vivermos a essência da Páscoa Que é aquela festa de alegria E esse convite que o Senhor nos faz É um convite para que nós possamos viver A verdadeira alegria da Páscoa Porque o sentido da quaresma Não é um sentido De purgação Não é um sentido de purificação em si mesmo Mas é um sentido de preparação Para aquilo que nós ainda devemos viver na Páscoa Aquilo que nós ainda devemos experienciar Então Nesse tempo que nós ainda vamos nos preparar Nesse sentido de purificação As leituras de hoje ainda nos trazem Ainda esse sentido de nós renovarmos Esse nosso engajamento com o Senhor Tem uma leitura que nós vamos Nós na comunidade temos o costume de ler De São João Crisóstomo No dia da Páscoa Que ele fala Dos trabalhadores da primeira hora Que foram fiéis desde o início E que continuam nesse caminho De perseverança até o dia da Páscoa Mas também aqueles trabalhadores Da décima primeira hora Que se arrastaram até então Mas que agora são chamados E convidados a participar Dessa alegria da Páscoa A participar desse tempo Ainda de alegria Desse tempo de felicidade E essa leitura é isso É o Senhor que nos convida A retomar esse sentido de purificação Esse sentido De tornar-nos aquele Que o Senhor nos chama a ser O Senhor quer nos retomar para si Na palavra diz Vinde e debatamos Diz o Senhor Ainda que vossos pecados Sejam como a púrpura Tornar-se-ão brancos como a neve Na vida espiritual Nós temos uma regra Que é de nunca discutirmos Com a tentação Nunca dialogarmos com o tentador Mas o contrário Se dá para Deus Nós somos convidados Por Ele A estarmos nesse diálogo Constante com Deus Porque nós por nós mesmos Somos tentados A ficarmos nos nossos pecados Nós por nós mesmos Somos tentados Pela nossa preguiça A permanecermos no estado Que nós estamos Mas nesse dia Com essa palavra Deus quer nos retomar para si Ele nos convida de novo A dialogar com Ele E trazer para si Esse sentido Vinde e debatamos comigo Não tenhas medo Dos vossos pecados Mesmo que eles sejam Vermelhos como a púrpura Eles tornam-se-ão Brancos como a neve Diz o Senhor Então o Senhor Que faz esse convite Não tenham medo De vir até mim Não tenham medo De estar ainda No estado dos nossos pecados Venham a mim Eu vos purificarei Nessa leitura O Senhor nos traz Essa graça De retomar O estado de purificação Retomar Aquilo que ainda é próprio Desse tempo da quaresma E quer nos trazer de volta A esse tempo de purificação Para nos conduzir A Páscoa Vem devolver ao nosso coração Essa graça Do diálogo contigo Senhor É Tu mesmo Que quer nos purificar É Tu mesmo Que quer devolver a nós A essência Do primeiro amor Senhor Essas palavras Do Mateus Do nosso irmão Vem como essa lança Nos nossos corações É o Senhor Que purifica É o Senhor Que nos salva E esse tempo Da quaresma Como ele dizia Nós estamos Na metade Desse tempo Desse ciclo Da quaresma E o Senhor Que quer ainda Realizar muitas coisas Nos nossos corações O Senhor Que quer nos purificar O Senhor Que quer derramar O Seu amor O Senhor Que quer selar conosco Essa aliança eterna Mas é o Teu coração É o Teu coração É o meu coração Que precisa permitir O Senhor Realizar essas obras Vem Senhor Nós queremos Debater contigo Essa palavra É muito forte Venham Debatamos Não tenham medo É uma palavra Muito forte Mas o Senhor Quer que nós Debatamos com ele Que nós dialoguemos Com ele O Senhor Quer nos olhar Face a face Olho no olho Para dialogarmos Com ele Porque o mal Do mundo Hoje é o silêncio O demônio Coloca nos nossos lábios Um espírito mudo Para não falarmos Mas o Senhor Que é nesse tempo De quaresma Nesse sábado Que antecede O domingo Da alegria O Senhor Que quer nos dar A graça Do diálogo Com as Tuas palavras Diz para o Senhor Senhor eu aceito Eu aceito Esse caminho De diálogo Eu aceito Voltar ao diálogo Contigo Eu aceito Debater contigo Senhor De falar das coisas Boas Falar das Tuas coisas De Te escutar Mediante os desafios De Te dizer Das dificuldades Eu aceito Senhor Nós aceitamos Senhor Bendito sejas Pai Glórias e louvores A Ti Amém Amém O Senhor O Senhor Na Sua misericórdia Quer Te dar O mesmo salário Daqueles que Entraram na primeira hora Que perceberam Na primeira hora Essa graça de Deus O Seu amor Ele é tão infinito Que Ele quer Te dar O mesmo salário Ele quer Te fazer Entrar nessa graça De salvação Agora Por isso Mesmo que você Tenha dialogado Com a tentação Com o Teu pecado Durante todo esse tempo De quaresma Rende-te Porque Há uma paga Que é preparada Para Ti Há um salário Que é preparado Para Ti Um salário Da salvação Repousa na paz De Deus Que Te convida A entrar Hoje Nessa graça De misericórdia Nessa graça De De depositação De depositar Tudo em Deus Nessa graça Confiante De esperança Esse tempo Que antecede O Domingo Da Alegria Nos faz Entrar nessa graça Dessa esperança Desse salário Que é dado A todos Independente Do momento Em que chegou O Senhor Quer Te fazer Entrar Para Messe Por isso Rende-te Diante de Deus Nessas laudes Rende-te Diante do Senhor Reconhecendo O Teu Pecado E deixa Com que o Senhor Seja esse Que purifica Que lava Que torna Branco Como a neve A Tua alma Para esse tempo Forte Que nos preparamos De viver O Senhor Te dá O mesmo salário Bendito seja Amém 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 E pedia E pedia Humildemente Ó meu Deus Tem de verdade Pois eu sou Um pecador Bendito seja O Senhor Deus de Israel Porque o Seu povo Visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara Pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvarmos O poder dos inimigos E da mão De todos Quantos nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa Aliança E o juramento Abra Ao nosso pai De conceder-nos Que é liberto Do inimigo A ele Nós se vamos Sem temor Em santidade E justiça Diante dele Enquanto Perdurar Em nossos dias Serás profeta Do altíssimo Oh menino Pois irás Andando à frente Do Senhor Para apanhar E preparar Os seus caminhos Anunciando Ao seu povo A salvação Que está Na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brilhar O sol nascente Para iluminar A quanto jazem Entre as trevas E na sombra Da morte São sentados E para dirigir Os nossos passos Guiados no caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Perimos por nossas culpas Vosso infinito Vosso infinito amor Vosso infinito amor A vossa misericórdia Do alto infundir Senhor E como filhos Digamos todos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Vosso é o reino Poder e a glória Para sempre Amém Oremos Ó Deus Alegrando-nos Cada ano Com a celebração Da quaresma Possamos participar Com fervor Dos sacramentos Pascais E colher com alegria Todos os seus frutos Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade Do Espírito Santo Amém Que o Senhor Nos abençoe E nos guarde Ao longo de todo esse dia Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Nós damos graças Ao nosso Deus Bendigamos ao Senhor Nós damos graças Ao nosso Deus Bendigamos ao Senhor Nós damos graças Ao nosso Deus Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Passa-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte E o Verbo Divino Encarnou-se E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Infundi Senhor A vossa graça Em nossas almas Para que nós Que pela anunciação Do anjo Conhecemos A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Pela sua paixão E morte na cruz E com a intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Alcancemos a glória Da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Queremos agradecer A todos aqueles Que conosco Viveram esse ofício Das laudes Continua conosco Ainda no nosso canal De comunicação Ainda temos uma programação Durante todo o dia Então muito obrigado Estamos unidos Profundamente em oração Com cada um de vocês Obrigado